Um sarau literário reuniu arte e cultura no Café da Vila no Pátio Totó Mendes, em Itanhaém. O tema foi a arte e o jovem. Teve apresentação de música, exposição de quadros, gente bonita e muito conhecimento. O sarau realizado pelo Café da Vila está fazendo história. A ideia é que o evento cresça ainda mais, levando arte, cultura e conhecimento a Itanhaém e região. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL